Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana, que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando de adoração. Uma convocação do Santo Padre, que há cinco anos tornou-se tradição no mundo todo, é a Vigília de 24 horas para o Senhor. Na Igreja das Mercês, em Belém, uma grande vigília ocorre uma vez por mês. E no ano, é escolhido um dia para celebrar as 24 horas de adoração eucarística. Neste ano, o dia especial aconteceu na sexta-feira, dia 9 de março, com a presença dos bispos de Belém. Momentos de oração, reflexão e silêncio junto à presença de Deus, marcaram as 24 horas para o Senhor, convocadas pelo Papa Francisco. Na Arquidiocese de Belém, a celebração do Sacramento da Reconciliação e Adoração Eucarística, foi realizada na Igreja de Nossa Senhora das Mercês, no Centro Comercial da Capital. O Papa Francisco teve uma ideia muito bonita, no mundo inteiro, dedicar, nas vésperas do quarto domingo da quaresma, 24 horas para o Senhor. Em alguma igreja de todas as dioceses, realizou-se essa Vigília de 24 horas de adoração. Aqui em nossa Arquidiocese, nós realizamos na Igreja das Mercês, mas também houve adoração, confissões, várias atividades nas diversas paróquias. O Papa convidou os católicos a empreender com ardor o caminho da quaresma, apoiados na esmola, no jejum e na oração. Para mim, acho que para todos nós, esse momento de 24 horas para o Senhor, a oração é um grande momento de voltar para Deus, mas também de intercessão. A experiência da adoração, a experiência do sacramento, a santa missa, a confissão, a intercessão. São tantas realidades, tantas situações no mundo de hoje que nós precisamos interceder, rezar, confiar a Deus. E é muito bom que Deus nos escolheu a todos nós, nos reuniu nesse tempo, em todas, se imaginarmos, a comunhão de toda a igreja, em todas as dioceses e arquidioceses, todos aqueles que tiveram a oportunidade de vir adorar, de vir rezar, de vir se confessar. Toda a obra de salvação e resgate que Deus faz através desse momento é uma obra grandiosa. Para Dom Alberto, a ideia do Papa é muito bonita e ressalta o valor da oração diante de Jesus sacramentado. É o valor da oração, e a oração diante de Jesus sacramentado. Adorar, adorar, adorar. E depois buscar o perdão de Deus no sacramento da penitência, em preparação para a Semana Santa e a Páscoa. Tenha certeza de que os grandes frutos acontecem no coração das pessoas. Nós tivemos aqui o tempo todo gente fazendo adoração e se confessando. Desde a sexta-feira até essa tarde de sábado, houve gente se confessando, os sacerdotes aqui fazendo as preparações de confissões e atendendo. Graças a Deus, tenho a certeza de que a obra do Senhor acontece no coração de cada pessoa. Quem participou da vigília teve a oportunidade de fazer uma experiência pessoal junto à infinita misericórdia de Deus. Para mim foi ótimo, muito bom mesmo. Tudo de bom, tudo que Jesus nos deu, nos dá. Temos que levar, deste encerramento, dessas 24 horas, a certeza de que nós temos que ser obedientes ao nosso pastor, o Papa Francisco, né? Que convocou essa vigília, essas 24 horas para o Senhor, para a humanidade toda. E temos a certeza de que é unidos na oração que teremos força para suportar todas essas grandes violências e tribulações no mundo. O grupo Encontro de Jovens com Jesus da Paróquia de Nazaré promove, neste final de semana, na creche Sorena, uma programação especial para a juventude, com momentos de louvor, adoração e pregações. O evento é aberto ao público. A creche fica localizada na Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 2130, em Belém. E agora vamos falar da campanha da fraternidade. A Câmara Municipal de Belém debateu nesta semana, com alguns representantes da sociedade civil, o tema da campanha da fraternidade deste ano, fraternidade e superação da violência. Os números alarmantes da violência na capital parense e a temática da campanha da fraternidade deste ano fizeram com que a Câmara Municipal de Belém realizasse uma sessão especial na manhã de ontem. A importância desse tema, como todos os temas da campanha da fraternidade, surge das próprias relações que se estabeleceram na sociedade. Uma sociedade hoje que parece que está se deixando envolver de tal maneira que destroem o ser humano. E parece que a dignidade do ser humano não está mais na centralidade da nossa vida, da nossa vida social. Parece que o dinheiro que está tomando conta, os interesses exclusos pessoais, as conveniências pessoais, e isso se traduz em relações cada vez mais desgastadas. Belém está entre as capitais do Brasil com o maior índice de assassinatos no país. A cada 100 mil habitantes, Belém registra 64 casos. Em 2017, 1.743 assassinatos foram registrados na capital paraense. Nós temos hoje um número alarmante em Belém, sendo a terceira cidade mais violenta do Brasil, a décima mais violenta do mundo, mas se fala muito em combater a violência pela própria violência. E a gente tenta buscar nesse debate aqui, trazer na luz do evangelho, trazer a igreja para essa discussão, como ela está propondo, mas, como diz o lema, em Cristo somos todos irmãos. E tentar superar essa violência, não pregando mais violência, mas trabalhar com a paz, trabalhar com a educação familiar, educação religiosa, e a gente tentar diminuir a violência tendo esse prisma. A situação da violência no país precisa do apoio conjunto entre diversos órgãos públicos, igreja e a sociedade. A solução é essa integração, esse pensar em conjunto de toda a face da sociedade, senão nós não vamos conseguir uma diminuição da criminalidade de forma eficiente. Se você não cuida da criança, se você não cuida do adolescente, não incute nele valores como a religiosidade, seja ela qual for, a questão da honestidade, a questão da família, os limites que se tem que aprender dentro de casa, quando chega na escola, ele não obedece ao professor e, quando cresce, não vai respeitar a sociedade. E ainda sobre a campanha da fraternidade, o tema deste ano também será discutido na Assembleia Legislativa do Pará, na próxima segunda-feira. O Carlos Marques veio aqui com a gente para falar um pouquinho. Ele é assessor da Comissão de Direitos Humanos da LEPA, que está organizando essa sessão. Carlos, qual é a ideia de vocês? Por que trazer esse tema da campanha da fraternidade para dentro da Assembleia Legislativa? A importância desse tema da campanha da fraternidade vai nos ajudar a refletir o tema fraternidade e superação da violência, que é um tema bastante atual e que está sendo muito debatido nas academias, nos movimentos. Então, é um tema que requer uma reflexão por parte tanto do poder público estadual quanto da sociedade civil em relação a como superar essa questão da violência. E como é que vai ser essa sessão na Assembleia? A sessão na Assembleia, nós convidamos vários órgãos, a Secretaria de Segurança Pública, a Defensoria Pública, Ministério Público, além das entidades da sociedade civil, e o Conselho de Segurança Pública, para juntos nós tentarmos encontrar soluções dessa superação da violência. Porque o lema, inclusive, é porque em Cristo todos somos irmãos. Então, a violência, tanto a que abala, a que vai contra aquele cidadão comum lá da periferia, os negros que estão sendo mortos, quanto os policiais militares, os agentes de segurança públicos que estão sendo mortos, precisa ser refletido por todos da sociedade civil e dos órgãos públicos. E o convite para essa sessão especial, ela cabe a todos? Sim, a sessão é aberta, toda a sociedade paraense está convidada a participar. A sessão vai ser no dia 19, segunda-feira, a partir das 14 horas, lá no plenário da Assembleia Legislativa, estão todos convidados e convidadas a participar. E esse tema, a superação da violência, ele é um trabalho constante da Comissão de Direitos Humanos da LEPA? Com certeza. A Comissão de Direitos Humanos da LEPA, ela cotidianamente recebe denúncias, recebe informações sobre situações que estão ocorrendo nos bairros de Belém, em vários municípios do estado do Pará. Então, portanto, a Comissão de Direitos Humanos, ela está também, digamos, envolvida nesse tema, que é um tema bastante importante que a Igreja Católica traz para a nossa reflexão cotidiana. Vamos aproveitar, Carlos, a tua presença aqui para convidar quem está nos assistindo, principalmente os membros de pastorais, os párocos também das nossas igrejas, para participarem dessa sessão. Nós estamos direcionando convites a todas as igrejas católicas, aos fiéis das igrejas católicas de Belém, do estado do Pará, para que se façam presentes nesse momento, porque é um momento de uma reflexão conjunta, que nós temos que, como eu falei no início, que nós temos que fazer entre os órgãos públicos, que são o estado que tem que garantir políticas públicas, no sentido de reduzir os índices de violência na nossa cidade, no nosso estado, e também a sociedade civil, para que venham participar desse momento, segunda-feira, dia 19, às 14 horas, no plenário da Assembleia Legislativa. Com certeza. A gente agradece a tua presença aqui, Carlos. Muito obrigado. Que todos tenham uma ótima sessão. A gente sabe que a violência é sempre um tema recorrente e que precisa ser discutido. É nesta segunda-feira, então, a partir das 14 horas, é aberto ao público. Qualquer pessoa pode participar lá no plenário da Assembleia Legislativa. E agora, o nosso Notícias Pastorais vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. E agora, vamos falar de solidariedade. A violência praticada contra a pessoa idosa está presente em todos os níveis sociais e nas mais diversas formas. O abandono é uma delas. Uma triste realidade que pode ser vencida pelo amor ao próximo. Em Marituba, na região metropolitana de Belém, as religiosas de Jesus Bom Samaritano se doam para cuidar de idosos carentes abandonados por suas famílias. No som da gaita, seu Manuel expressa o agradecimento. Os jovens da Pastoral do Esporte da Arquidiocese de Belém visitaram os idosos da Cidadela João de Deus, um abrigo que existe há cerca de 30 anos em Marituba, na região metropolitana de Belém. Aqui, residem idosos abandonados pela família. A gente aqui não recebe nada, só o amor de Deus por a gente e por eles, porque a gente se doa aqui mesmo. Atualmente, moram no abrigo 18 idosos, alguns doentes e outros debilitados pela idade. A nossa missão realmente é a do Bom Samaritano, onde nós buscamos cada dia servir a Deus, nosso próximo, seguindo aquele mandamento, amar a Deus e o próximo como a si mesmo. Então, cada dia nós buscamos realmente realizar essa missão, pelo reino de Deus, por amor a Deus e ao próximo. E também nós buscamos valorizar nosso trabalho através dos meios de comunicação, das colaborações dos nossos befeitores. Então, aqui nós temos muitos grupos que nos visitam, cada vez que vem, trazem doações. Então, até hoje, atualmente, realmente nós só temos que agradecer a Deus que nos deu essa missão e pedir a perseverança. O abrigo vive inteiramente de doações. São alimentos, roupas, remédios, que representam tudo para quem recebe e transformam a vida de quem doa. Eu penso que ao sairmos daqui hoje, sairíamos jovens diferentes, jovens que votariam para nossas casas com uma outra postura. Olharmos nossos pais com outros olhares, nossos avós também com outros olhares, porque a gente percebe essa falta de carinho para com eles. Estarmos aqui hoje é um crescimento, mas é dança-feira em volta do cristão também. A sociedade de São Vicente de Paulo, localizada na rua Diogo Móia, no bairro do Marizal, em Belém, receberá a imagem da relíquia do fundador, o bem-aventurado Antônio Frederico Ozanã. A imagem ficará em peregrinação entre as unidades vicentinas de 7 a 21 de abril. Esta semana, a Catedral de Belém acolheu os policiais militares do estado do Pará. A corporação completou 200 anos de instituição no estado e uma missa solene abençoou os militares. A missa realizada na Catedral Metropolitana de Belém foi celebrada pelo Capelão da Polícia Militar, Padre Eloy White, e concelebrada pelos Padres Egino Sala, vigário da Paróquia São João Paulo II, e pelo Capelão da Marinha, Padre Jailson Silva. O momento marca o lançamento das comemorações dos 200 anos da Polícia Militar no Pará. Ao completar os nossos 200 anos, eu quero acreditar que a nossa história tem um fundamento extraordinário para o povo paraense. Eu vejo que a polícia não só protegeu, como defendeu e defende o cidadão e dá até a vida pelo cidadão. Então, para nós, é um momento de ação de graças, onde nós queremos todos, voltados para Deus, agradecer por essa história que a instituição constituiu. A solenidade contou com a participação de centenas de policiais militares, uma oportunidade de agradecer e renovar o compromisso de proteger a sociedade paraense. Estamos aqui para agradecer a Deus pelos 200 anos de nossa instituição e, ao mesmo tempo, rogar mais uma vez as suas bênçãos, para que nós possamos realizar o nosso trabalho, que é difícil, complexo, arriscado, de proteger o cidadão paraense. Os policiais que estiveram na celebração afirmam que o momento junto à presença de Deus é importante para a missão. Sem dúvida, a importância é de agradecer essa gratidão a Deus por toda a nossa história na Polícia Militar e, principalmente, para essa perspectiva, para o futuro, para o que nós vamos viver nos próximos 200 anos. É preciso construir hoje esse futuro, mas sempre rendendo graças a Deus e pedindo a Ele a orientação sobre o nosso comandante, sobre todos aqueles que fazem o alto comando da Polícia Militar e sobre toda a sociedade. Afinal, a segurança pública é esse compromisso e responsabilidade de todos nós. Esse momento é um momento que vai trazer a paz, com certeza, para o nosso coração, fortaleza, que a gente precisa dessa força divina, porque sem essa força a gente também não teria essa luta, né? Não teria essa caminhada, continuar nessa caminhada que Deus nos proporciona todos os dias. Então, essa é a nossa missão, de fazer, com certeza, segurança pública, mas com confiança e com fé de que a gente possa terminar o nosso trabalho com as bênçãos de Deus e a proteção dEle. A banda de música da PM animou a celebração. Nós escolhemos uma das melhores músicas que fala em agradecimento, que tem como título o meu tributo, que tem como agradecer a Deus por todos esses anos que a Polícia Militar existe. Então, essa música tem tudo a ver, que nós vamos apresentar hoje na missa, para apresentar essa missa aqui. A paróquia dos Capuchinhos, no bairro de São Braz, em Belém, realiza todas as segundas-feiras, a partir das sete e meia da noite, a Escola da Fé, com temas sobre a doutrina da igreja. As inscrições podem ser feitas na Secretaria da Paróquia. E vamos agora com notícias da Amazônia. A Coordenação Diocesana de Rio Branco se reuniu no último final de semana para traçar metas a serem seguidas durante o ano de 2018. A reportagem da TV Diocese, filiada à Rede Nazaré, no Acre. A Coordenação Diocesana realizou, no sábado, dia 10 de março, o Conselho Diocesano de Pastoral, no auditório da Fadize. O Conselho Diocesano de Pastoral acontece anualmente. Essa atividade tem o objetivo de traçar metas para 2018. O evento contou com a presença de líderes de movimentos, serviços, pastorais, além de padres, leigos e o bispo Dom Joaquim Pertines. A igreja definiu 2018 como o ano do laicato. Na oportunidade, o bispo Dom Joaquim comentou sobre o assunto. Bem, é um ano que a nossa igreja brasileira instituiu para dar a importância que os leigos têm na nossa igreja com o documento 105 sobre os cristãos leigos e leigas no mundo e na sociedade e na igreja como sal da terra, como luz do mundo. Nós queremos também que nossos leigos sejam esses sujeitos eclesiais que estão chamados a ser a partir do Conselho Vaticano II e que se sintam e que sejam igreja. não só pertencer à igreja, sino que devem ser igreja tanto dentro como fora dos âmbitos eclesiais, também no mundo, na sociedade, na política, na cultura, nas universidades, no mundo do trabalho. Devem dar esse testemunho e ser fermento no meio da sociedade para transformar nosso mundo, na sociedade, em um mundo um pouco melhor com a ação dessas pessoas que estão no mundo e que devem ser cristãos também no seu meio, na sua família, para que nossa sociedade seja um pouco melhor, como estamos chamados todos a construir um mundo melhor entre todos. Durante o Conselho, o Bispo Diocesano também lançou o livro de sua autoria chamado Igreja, Povo de Deus, na Prelasia do Acre e Purus. A coleção que pretendemos realizar é o motivo do centenário que vai se chamar Coleção Páginas da Nossa História. Além da apresentação do projeto Rumo ao Centenário, o Conselho também abordou temas relacionados às obras sociais da diocese e a Romaria da Terra e das Águas que acontecerá em Sina Madureira. Ainda em Rio Branco, lideranças da Rede Eclesial Pan-Amazônica realizaram nesta semana uma reunião para um treinamento com representantes que irão participar do encontro da Repan em Manaus, no Amazonas. A Rede Eclesial Pan-Amazônica, a Repan, realizou na sexta-feira, dia 9, uma reunião com lideranças da rede na Fadize. O encontro teve o objetivo de falar sobre as atividades desenvolvidas que reúne nove países amazônicos em trabalhos eclesiais. O assessor nacional, Roberto Malvese, comentou sobre o trabalho da Repan. Que é uma proposta da Conselho Episcopal Latino-Americano, da CNBB, da Conferência dos Religiosos da América Latina e Caribe, da Cáritas e do Papa Francisco, de tentar organizar a igreja que está na Amazônia em forma de rede. Na oportunidade, também foram apresentados os jovens que estão participando do encontro Caminhos Amazônicos de Formação entre os dias 11 e 18 de março, em Manaus, no Amazonas. O evento reúne 30 jovens de sete países amazônicos. Paulo Santiago, enviado pela Cáritas da Diocese de Rio Branco, representando o Regional Noroeste, comentou sobre as expectativas para o encontro em Manaus. O convite foi feito para representar a Cáritas a nível de Regional Noroeste. Então, são sete igrejas particulares que eu vou estar representando nessa grande região, nesse grande Regional Noroeste que compõe sul do Amazonas, Acre, Rondônia. E a proposta é levar essa realidade para o encontro em Manaus. A gente vai ter lá toda a juventude da Pan-Amazônia, tanto jovens líderes, coordenadores, quanto os próprios assessores. E aí a gente quer partilhar um pouco daquilo que a gente já vive na nossa realidade. Pabel Martiarena veio do Peru, junto com Júlio Cortini e Pâmela Dominica del Rosario, para participar da formação na capital do Amazonas. Após a formação, os jovens devem partilhar o conhecimento adquirido em suas regionais. Em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe está com os últimos preparativos para a encenação da Paixão de Cristo. Integrantes do grupo Jovem intensificam os ensaios. A peça ocorrerá na Semana Santa e ainda está com inscrições abertas para quem quiser fazer parte do elenco. Para falar com a coordenação do grupo, é só ligar 3245 7440. O bispo da Prelasia do Marajó, Dom Evaristo Pascual, realizou visita pastoral nas comunidades pertencentes à paróquia de Santana. A visita iniciou no meio urbano e depois seguiu para a área rural. O bispo pôde visitar colégios religiosos e projetos sociais, além de celebrar a Missa do Crisma. A reportagem é da TV Nazaré em breves. O bispo Dom Evaristo Pascual encontra-se fazendo a visita pastoral, percorrendo as paróquias pertencentes à Prelasia do Marajó. Dentre essas, a paróquia de Santana, em breves. Numa visita pastoral, é o momento de fazer uma revisão das estruturas de evangelização de uma paróquia, ver quais são as novas necessidades, de modo especial, para sermos, a cada momento, uma igreja em permanente saída, uma igreja missionária. No meio urbano, visitou as comunidades, bem como os colégios religiosos e projetos sociais. É a primeira visita do bispo Dom Evaristo. Ele precisa visitar todos os projetos sociais que temos na paróquia. E a Escola Santa Mônica é um dos projetos sociais. Levado pelos freios Agostinano Recoletos, ou seja, pela ordem dos Agostinano Recoletos que trabalhamos na paróquia Santana. Freicleto da paróquia de Santana ressalta a importância do projeto Amanecer Feliz. Então, fundamentalmente, este projeto, a atividade mais importante é o reforço escolar. Além do reforço escolar, são muitas coisas que as crianças ganham no projeto. Está ainda em fase de estudo a possibilidade de montar, dentro do projeto Amanecer Feliz, outros projetos menores, como uma escolinha de música, uma escola de teatro, dança. Na semana seguinte, a visita aconteceu em comunidades do meio rural, tendo como um dos principais objetivos trabalhar os temas a iniciação à vida cristã e o ano do laicato. Está sendo uma honra receber o Bispo Dom Avaristo na nossa comunidade. Ele está orientando a gente a trazer mais frutos para a nossa comunidade. Dirigentes de setores se reuniram com o objetivo de aprender mais e repassar-se os conhecimentos às comunidades a quais fazem parte. É um momento muito ótimo para a gente refletir, tirar nossas dúvidas e levar à nossa comunidade tudo o que aprendemos. Na oportunidade, Dom Avaristo tomou conhecimento através dos comunitários, assuntos relacionados aos desafios e avanços que acontecem nas comunidades, bem como seus principais problemas sociais externos. A questão da saúde também do nosso setor Tauaú é uma questão muito drástica dentro da nossa comunidade. Reformando a nossa igreja, isso para mim foi um avanço muito grande porque esse projeto maravilhoso da Eucaristia, né? Quantas comunidades que não tinham que desejar ter a Eucaristia. A vida! Quero mesmo! Na comunidade Santo Antônio, localizada no rio Itucuara, aconteceu a celebração do Crisma. Glória agora e para sempre. Momento em que 18 crismandos receberam a unção do Espírito Santo. Para mim foi muito importante, eu creio que nossos colegas e amigos foram muito importantes, porque foi o meu sonho ser me crismado. Uma grande felicidade para mim, na minha vida. A Crisma traz para esses jovens no seio de sua comunidade e no seio da Paróquia de Santana e da nossa igreja do Marajó uma esperança renovada. É olhar com esperança para o futuro porque a Crisma é isso, a confirmação do batismo e da Eucaristia, esse sacramento que nos dá por excelência os dons do Espírito Santo que a juventude tanto precisa. Esses nossos crismandos irão fortalecer as nossas comunidades, que eles despertem, esse é o meu desejo, é o desejo da igreja, despertem para a sua missão, ainda mais agora, após receberem o sacramento da Crisma, como fiéis discípulos e missionários de Jesus Cristo. O Notícias Pastorais vai agora para um breve apoio cultural e a gente volta já. E ainda com notícias da Amazônia, o Comitê Repam, criado na Prelasia do Xingu em novembro de 2017, se encontra três vezes por ano em Altamira. A primeira reunião de 2018 discutiu a pauta regional ambiental que será trabalhada este ano dentro e fora da igreja e tratou os preparativos para o sínodo dos bispos que estão nos países que abrangem a Amazônia. Vamos acompanhar na reportagem do Sistema Santa Teresinha de Comunicação, filiada à Rede Nazaré, em Altamira. A Amazônia, suas diversidades culturais e populacionais, voltou a ser destaque em 2018, após a convocação do Papa Francisco para o sínodo dos bispos. No último mês, sua santidade voltou a falar em público sobre o grande evento marcado para acontecer entre os dias 3 e 28 de outubro e destacou a importância de se tocar em assuntos sensíveis, como as populações tradicionais e os jovens. Em preparação para o sínodo, o comitê da Repan tratou de avaliar as ações que foram realizadas o ano passado e iniciar a discussão da pauta e dos projetos que serão apresentados durante o grande evento. Nós olhamos agora como estão os comitês nas várias regiões da Amazônia, que a Repan está presente somente na Amazônia, né? Como estão articulados e se organizando nas outras dioceses e nos outros regionais da nossa Amazônia. Baseado no documento escrito pelo Papa, o Laudato Si, que descreve os desafios enfrentados pela floresta amazônica em toda a sua extensão, a Repan, Rede Eclesial Pan-Amazônica, reúne sociedade civil organizada, representantes governamentais, estudiosos da área do meio ambiente e a igreja para discutir o cenário regional pós-grandes empreendimentos e apresentar propostas de enfrentamento ao avanço econômico que ameaça a floresta e seus povos tradicionais. A rede é grande porque abarca toda a igreja pan-amazônica. Ela chega num momento oportuno e, sobretudo, o Papa que nós temos no momento atual, o Papa Francisco, que tem um carinho todo especial pelo jovem, pelo pobre, né? E por aquele que está ameaçado, ele dá muita força e a Repan chega num momento em que ela é para a sociedade aquilo que nós estávamos esperando. Este veículo onde as pessoas podem falar com liberdade, onde podemos estar em sintonia com aquela base esquecida pelos poderosos. A atuação desse grupo tem uma importância ímpar para a região. Defensores do meio ambiente e dos povos tradicionais, os membros do comitê da Repan se apresentam para um embate com o governo e atuam ao lado do Ministério Público para evitar que o interesse econômico se sobrepône a sobre o interesse público. A carta encíclica escrita pelo Papa Francisco, publicada em 2015, traz um apelo pessoal da autoridade pelo respeito e proteção ao meio ambiente, que ele chama de casa comum de todos os povos. O documento tem um especial cuidado com a Amazônia e que fomentou o debate na Repan 2017. Com a reunião do comitê essa semana, o grupo assume uma nova etapa de atuação e agora, com grande visibilidade às causas ambientais e sociais, as políticas públicas ganham urgência nessas regiões. A lógica do Papa Francisco, que está expressada na Laudato Si, que é a nossa grande ferramenta de trabalho, ele esteve agora com os povos indígenas em Porto Maldonado, lá no Peru, em janeiro, e o que ele dizia é justamente isso, nós precisamos que esses povos sejam admitidos como interlocutores. Para isso, os estados, seja o estado do Pará, do Amazonas, e aí, onde a Amazônia acontece, estabeleçam mecanismos de interlocução, de diálogo com esses povos para que se possa ter essa escuta e, ao mesmo tempo, então, a possibilidade de respeito àquilo que ele já tem, porque onde a floresta está preservada é principalmente onde esses povos realmente têm os seus territórios demarcados. Então, isso indica que o caminho para realmente ter vida e plenitude na Amazônia passa pela articulação desses povos. Os jovens são presença marcante no comitê e defendem seus interesses. O papel da juventude sendo protagonista desse espaço, atuando nas comunidades, trazendo animação, energia, a força e a luta, é muito importante para o processo de caminhada. É de um significado do tamanho da Amazônia, de importante que é dos seus povos, das suas culturas, dos seus modos de desenvolver, dos seus produtos, os seus modelos de desenvolver, do bem viver, assim, dos seus projetos de vida. Assim é a Repan. É uma grande alegria. Ainda em Altamira, a pastoral carcerária do Xingu desenvolve um trabalho social que tem o propósito de recuperar a partir do amor ao próximo. Todas as segundas-feiras, os agentes da pastoral se reúnem para visitar pessoas que estão privadas da liberdade. O projeto busca ajudar os detentos a terem um novo recomeço. Aqui levantou-se um doutor da lei para testar e perguntou, mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus respondeu, o que está escrito na lei? Como é que tu lês? E ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com toda a mente e o próximo como a ti mesmo. Então nós fizemos essa reflexão que os doutores da lei, que aqueles que fazem as leis, é muito fácil fazer a lei, mas Jesus não pediu que fizesse a lei, mas que se cumprisse aquilo que já está escrito, que amarás o teu próximo com toda a tua alma, com todo o teu coração. Então quando a gente vem aqui fazer esse trabalho aqui de pastoral, da pastoral carcerária, a gente está vindo visitar os nossos irmãos, que nós conhecemos, o homem conhece a lei dele, mas Jesus está pedindo que a gente cumpre a lei que ele nos deixou e amar o teu próximo como a ti mesmo. Sob a luz da Bíblia, o texto meditado foi no Evangelho de São Lucas, levado para os detentos do Centro de Recuperação de Altamira. O trabalho missionário é realizado pela pastoral carcerária, um trabalho voluntário que tem como fundamento o amor ao próximo. Padre Patrício lidera a pastoral. Para que a equipe possa ter acesso ao presídio, é necessária autorização. Eles entram a partir da apresentação desse documento. Outro padre incentivou também para ficar sempre visitando, através da pastoral carcerária e conseguimos um grupo de oito pessoas que começaram a fazer visita e temos direito uma vez por semana, na segunda-feira de manhã, das nove até onze horas da manhã. E no sábado nós temos direito lá no depô, das nove horas também até onze horas da manhã. Claudici Bocaiuva mora no quilômetro quarenta sentido Brasil Novo. Todas as segundas-feiras ela vem para Altamira para cumprir com a missão de fazer a visita missionária aos alpenados. Ela conta como foi receber esse chamado. Há dois anos quando eu recebi este recado, o chamado é de Deus e alguém te dá o recado. Eu fiquei assim, era por volta de vinte e duas horas eu já estava dormindo quando eu recebi a mensagem pelo celular. Eu fiquei assim pensando, eu disse assim, mas a minha resposta é sim, é Deus que está me chamando. Então, depois que entrei aí demoramos uns dois meses para fazer o processo da documentação para a gente vir aqui como o padre Patrício já acabou de colocar. até que chegou o mês de fevereiro quando eu vim pela primeira vez eu estava assim tão convicta daquilo que eu estava fazendo que eu não senti medo e amo aquilo que eu faço. Eu sempre digo assim, se você vai fazer uma coisa, se você não tem uma paixão, se você não ama aquilo que você está fazendo não adianta nem fazer, mas eu faço porque gosto mesmo e sinto assim muito, sei lá, agradecida a Deus por isso que eu estou fazendo. Apesar da importância da missão poucas pessoas se propõem a fazer esse trabalho de acordo com o religioso muitas vezes por receio de entrar em um presídio. As pessoas não sabem como é aqui dentro e no início a gente também fica um pouco apreensivo com medo, mas depois que a gente entra passa por aquelas grades aquelas cadeados e encontra com o pessoal e eles recebem a gente tão bem e ficam tão felizes com a visita da gente que se a gente passa uma semana sem fazer a visita eles reclamam. Então a gente entra às vezes apreensivo e o que vamos fazer e a gente sai fortalecidos porque a gente vai levar uma mensagem mas eu acho que a gente aprende muito mais com esse povo aqui dentro do que a gente ensina para eles. A equipe leva a palavra de vida e por questões internas do presídio nossa equipe de reportagem não pôde acompanhar o trabalho dentro do centro mas lá dentro a equipe vive momentos que transmitem a fé e o desejo dos próprios voluntários de que os apenados passem por uma transformação espiritual. Depois que a gente tem essa lição vamos ter o recomeço na nossa vida devemos ter sempre esses R recomeçar reconciliar renovar então que eles saiam daqui renovados e a gente vem eles cantam eles leem eles pedem para a gente eu queria ouvir tal hino canta tal hino e a gente está aqui para a gente ajudar esse povo sair dessa vida e essa é a mensagem vamos fazer isso ajudar o próximo eu estive preso e tu foste me visitar então ou Jesus vai também fazer essa cobrança eu estive preso e você não foi me visitar então que nós possamos encarar cada um desses aqui como o próprio Cristo palavra de esperança de amor faz parte da nossa fé esse interesse por aqueles que estão presos também eu estava preso e vocês me visitaram a comunidade doce mãe de Deus realizará no dia 14 de abril a jovem em trilha um evento voltado a juventude com música oração animação e muito mais para participar é necessário ter idade mínima de 14 anos as inscrições podem ser feitas na paróquia de Santa Paula Fracinete na cidade Nova Seix em Ananindeua e agora vamos com notícias internacionais o cardeal Peter Tuxon responsável pelo serviço de desenvolvimento humano integral do Vaticano esteve com representantes do Islã e do Judaísmo em Jerusalém para aprofundarem a encíclica Ladatusi do Papa Francisco o objetivo é estimular ações concretas numa terra marcada pela diversidade cultural e religiosa Terra Santa suas belezas próprias e seu grande significado para a história da humanidade paisagens que nos remetem ao cântico das criaturas de São Francisco o texto poético que inspirou o Papa Francisco na redação da encíclica Laudato Si um louvor à criação fraternidade universal e ao diálogo como o próprio santo introduziu na Terra Santa quando encontrou o sultão Meleque e o Camel em 1219 O tema da criação Notre Dame de Jerusalém especialistas e representantes do cristianismo islamismo e judaísmo aprofundaram a carta do santo padre em especial o prefeito do dicastério para o serviço do desenvolvimento humano integral cardeal cardeal Peter Turkson Quando falamos sobre o meio ambiente não falamos apenas do ambiente natural mas também de cada conjunto de ambientes cada conjunto de condições e situações que conduzem à promoção do bem-estar pessoal Tudo isso para nós é criar uma ecologia integral é relacionado ao que é natural humano social num convite à paz O documento é destinado a cristãos e não cristãos pois todos são convidados a construir a casa comum e uma ecologia integral baseado no equilíbrio entre a criação e as relações políticas econômicas e sociais Na tradição islâmica Deus criou a terra e colocou tudo o que o homem precisa perfeição e equilíbrio portanto é responsabilidade do homem cuidar da terra porque é criada por Deus e tudo o que é feito contra ela é um ato contra Deus é por isso que é importante se você se considera um fiel fazer o que Deus nos pede Deus nos faz cuidar da mãe terra e viver em paz com os outros esta mensagem do Papa é uma mensagem universal A encíclica do Papa Francisco é uma reflexão da tradição bíblico-judaica que nos ensina um vínculo inexplicável entre o meio ambiente a sociedade e o nosso comportamento e se esse comportamento se torna antiético com os outros ou se apenas diz respeito aos interesses de alguém independentemente da responsabilidade com outras pessoas isso afetará todo o sistema e nos destruirá e levará a desastres no modo de agir com os outros Falar sobre a Laudato Si na Terra Santa torna-se ainda mais significativo devido ao contexto multicultural e religioso aqui existente um convite à fraternidade universal ao equilíbrio nas relações sociais com a criação e para que as divisões sejam superadas Papa Francisco enfatiza na Laudato Si que o desenvolvimento global é um desafio de todos são necessárias políticas internacionais que promovam uma ecologia sustentável em favor do ser humano principalmente os mais necessitados conforme assinalou o organizador Frei George Vinha o evento teve como objetivo sensibilizar e estimular ações concretas nossa intenção era divulgar a mensagem do Papa Francisco à sociedade israelense e árabe dar a conhecer suas riquezas suas propostas com a intenção de um dia fazer algo mais juntos e então divulgar uma mensagem universal forte e urgente para recordar a memória de Kiara Lubick a comunidade focolarina da região metropolitana de Belém participará de uma santa missa na Praça Kiara Lubick no complexo da cidade Nova 8 aqui na região metropolitana de Belém e vamos agora percorrer uma localidade histórica que tem a peregrinação litúrgica aos lugares santos relacionados a paixão de Cristo conheça a capela da flagelação e a igreja de Lázaro em Betânia na capela da flagelação em Jerusalém a coroa de espinhos permeada por rosas de cristais por onde entra a luz indica que diante da dor prevalece a esperança o local onde Jesus foi açoitado e condenado assinalou a terceira estação da peregrinação quaresmal tradicionalmente vivida na terra santa padre Stéfano Valran presidiu a missa e a oração das vésperas a conduzir a humilha padre Luiz de Maria Epicoco que em sua reflexão falou sobre a fecundidade da dor este é o lugar onde Jesus experimenta esse tipo de sofrimento que beira o desespero e que nos ensina assim como no abandono do Getsemane a ofertar e isso muda tudo ou seja é preciso saber viver o sofrimento não explicá-lo mas torná-lo possível humano fecundo a quarta estação da peregrinação litúrgica de quaresma aconteceu aqui em Betânia terra dos amigos de Jesus neste local aconteceu a prefiguração do que estava para acontecer com Cristo entre os presentes representantes da pequena comunidade cristã local formada por cerca de 30 famílias aqui a missa foi presidida pelo secretário geral da custódia da terra santa padre davi grenier a reflexão foi novamente guiada por padre picoco Jesus foi capaz de dar sua vida por Lázaro ele ressuscita Lázaro e daquele momento em diante é condenado à morte e acontece como que uma troca Lázaro é salvo e Jesus morre nos mostrando assim que o amor maior é sempre concreto nunca mistrato após a missa o evangelho que narra a ressurreição de Lázaro foi lido diante da entrada de seu túmulo longe em seguida todos tiveram a oportunidade de entrar e rezar para os peregrinos que tem o privilégio de viver a quaresma na terra santa uma experiência inesquecível a gente veio do Brasil e ouve muitas das coisas através dos evangelhos mas aqui a gente vive a gente está onde Jesus caminhou pude ver pude tocar nos lugares pude sentir de maneira muito mais viva muito mais profunda e pude sentir principalmente que esse Jesus é real divulgue aqui no Nazaré Notícias as notícias da sua comunidade pastoral ou paróquia basta você enviar o cartaz do seu evento aqui para o nosso whatsapp o número é 988023444 nós vamos aproveitar para acompanhar agora alguns eventos que vocês enviaram para a gente ao longo da semana no próximo sábado dia 17 a Basílica de Nazaré promove um retiro de quaresma o evento será no Centro Social de Nazaré a partir das 4 horas da tarde a Catedral de Belém está com inscrições abertas para o curso de canto litúrgico será nos dias 26 e 27 de março no auditório da igreja a comunidade Maíra realizará um encontro vocacional com o tema Esme Aqui será no dia 8 de abril na Casa de Missão da Comunidade em Mosqueiro em homenagem ao Padroeiro todo dia 19 de cada mês a Paróquia de São José promove a Missa de Benção e Restauração das Famílias às 7 horas da noite entre os dias 13 e 15 de abril a comunidade Maíra realiza o reencontrar o evento será no retiro das preciosinas vamos acompanhar agora a agenda dos bispos da nossa Arquidiocese de Belém para esta semana Música 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 Neste domingo 18 de março Dom Roberto Taveira Correia participa às 9 horas da manhã de Missa no Centro de Pastoral Santa Tereza de Calcutá no Conjunto Eduardo Angeli em Belém às 19 horas participa de Missa na Comunidade São José Paróquia de São Marcos na segunda-feira dia 19 de março participa de Missa às 7 horas da manhã na Paróquia São José de Queluz às 11 horas participa de Missa na Comunidade Sementes do Verbo e à noite a partir das 19 horas participa de Missa na Paróquia São José no bairro do Marizal em Belém No domingo 18 de março o Bispo Auxiliar de Belém Dom Irineu Romã participa de Missa às 8 horas da manhã na Comunidade São José pertencente à Paróquia Sagrado Coração de Jesus no Distrito Industrial Às 19 horas participa de Missa na Comunidade São José pertencente à Paróquia Santos de Vigis Na segunda-feira 19 de março celebra Missa às 19 horas na Paróquia São José de Queluz Na terça-feira Dom Irineu participa de atividades na CNBB Na quinta-feira às 17 horas participa de Missa com o Terço das Mãs que Oram pelos Filhos No domingo o Bispo Auxiliar de Belém Dom Antônio de Assis Ribeiro participa de um retiro às 8 horas da manhã O encerramento é às 11 horas feito por ele com Missa Às 19 horas participa de Missa no Setor da Juventude na região Santa Maria Gorete Na segunda-feira 19 de março a partir das 16 horas participa de encontro na Escola de Comunicação Papa Francisco Às 19 horas celebra Missa na Comunidade São José na Paróquia de São Marcos em Marituba Na terça-feira 20 de março a partir das 8 horas o Bispo Auxiliar de Belém Dom Antônio de Assis Ribeiro participa de simpósio Igreja Sociedade e Cultura na Faculdade Católica de Belém na BR-316 Às 18 horas celebra Missa na Basílica Santuário de Nazaré Na quarta-feira 21 de março às 8 horas da manhã continua no simpósio Igreja Sociedade e Cultura na Faculdade Católica de Belém Às 19h30 participa de Missa com o grupo Neocatecumenato na Paróquia Jesus Bom Samaritano no Tapanã Na quinta-feira continua no simpósio Igreja Sociedade e Cultura na Faculdade Católica Às 19h participa de reunião com a Pastoral Afro E o Notícias Pastorais já ficando por aqui e lembro que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa enviando sugestões de reportagens divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia através do nosso WhatsApp o número é 8802-3444 A todos obrigada pela companhia e um ótimo final de semana A gente se encontra no próximo programa Até lá Legenda Adriana Zanotto